. 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 O que que encontrei? Prazer 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 Só que você joga uma granada aqui Não Joguei Eu joguei Só que tem que gritar lá Mano sério vai dar bambu O Lype vai ficar bravo pra carai O cara deve estar sendo picado O Sarah está matando os amigos Joga uma granada ai Eu matei muita gente Joga uma granada ai Ativa na mina Ativa na mina ai Quarenta quarenta Tem uma mina aqui Cadê? A